Oi, sumidos! Não sei se vocês ainda lembram da minha cara, porque faz muito tempo que eu não apareço aqui. Mas voltei, como a gente tinha falado no último vídeo. Futebol feminino ia dar uma pausa aqui por conta das Olimpíadas e por conta das convocações das seleções de base. Acabaram as Olimpíadas, já rolou o período de treinos das seleções de base. Fuminense já voltou a treinar, já tá focado no Sub-18, que vai ser retomado no dia 16 de agosto. Então, antes de eu começar a dar os avisos, solta a vinheta aí pra galera respirar, tomar uma aguinha e voltar atenta, porque temos alguns informes pra passar hoje. Roda aí! É, meu povo, voltei. O Brasileirão Feminino Sub-18 vai voltar. E, se eu não me engano, no nosso último encontro aqui, eu passei pra vocês alguns dos nossos adversários. A gente não tava com a chave definida, se eu não me engano. Mas, já tá tudo fechado, teremos no nosso grupo Fluminense, Chapecoense, São Paulo e Ferroviária. Os quatro. E eles se enfrentam em tudo único. Passando o calendário do Fluminense aqui pra vocês. Primeiro jogo, dia 16 de agosto, na segunda-feira, contra a Chapecoense. Segundo jogo, contra o São Paulo, dia 18 de agosto. Tá anotando? Escreve aí, escreve aí, pra não ter que ficar voltando aqui no vídeo. Último jogo da segunda fase do Brasileirão Sub-18, contra a Ferroviária. No dia 20 de agosto, uma sexta-feira. Lembrando que todos os jogos vão acontecer no mesmo horário. Isso é, nove e meia da manhã. Então, já que vocês estão me assistindo aqui, vocês estão, né, me prestigiando. Pedi pra vocês prestigiarem as nossas guerreiras também, nossas guerreiras de Xerém. Elas merecem esse apoio e precisam desse apoio. Então, o calendário tá passado, horários estão passados. Como é que eu faço pra assistir o jogo? Joga aqui, ferramenta de busca, eleva em esporte, vai aparecer. É de graça, vocês que tem internet vão conseguir assistir o jogo, vão conseguir prestigiar nossas guerreiras. Temos aí a chance de, quem sabe, reeditar um bicampeonato do Sub-18 feminino. Passada a parte do calendário, né, passado o papo sobre o nosso calendário, sobre os nossos próximos passos aí no Campeonato Brasileiro Sub-18 feminino, falar rapidinho do que aconteceu nesse meio tempo. A gente viu algumas jogadoras indo embora. O Fluminense, parece, já está roteando aí possíveis contratações. Ainda não temos nomes definidos até o momento dessa gravação desse vídeo pra passar pra vocês. Mas o Fluminense não tá de bobeira a princípio, não. Vem monitorando o mercado e vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Quem saiu do Fluminense, gente? Pois bem, tivemos quatro atletas indo embora. A Lene, a Paula, a Andressa e a Lelê. Lembrando que a Lelê é a maior artilheira da história do time feminino do Fluminense. Lelê que alçou voos longos e promissores, foi contratada pelo PSG, sendo a primeira jogadora brasileira da história do time do PSG feminino. Então, boa sorte pra Lelê. Uma pena que a gente tenha perdido ela. Mas, ao mesmo tempo, a gente torce muito pra que a carreira dela decolhe. Uma grande jogadora, uma grande atleta. Sempre arrumou a nossa camisa e bons ventos pra ela. Com relação às novidades, o que temos de novo pra passar? Bom, Kelly, nossa jogadora super experiente, já operou o joelho e já retomou os treinos. Lembrando que a Kelly sofreu uma lesão muito séria e ficou um bom tempo em off. Mas, a boa notícia é que ela já voltou a treinar com bola. Esperamos aí, no Campeonato Carioca, que ela já possa jogar ou então muito em breve. Sabemos que a recuperação de lesão do joelho é demorada, mas mandamos todas as boas energias pra que ela se recupere o quanto antes. E volte a reforçar o nosso time, Kelly extremamente experiente. Uma jogadora que tem muito a agregar no nosso leão. E tem muito a ensinar também pras nossas meninas mais novas. Outra atleta que voltou também é a Ravena. Ravena que foi nossa heroína na disputa de pênaltis do Brasileirão Feminino Sub-18 do ano passado. Ela tava com uma fratura no dedo. Tá voltando aí aos poucos. Recomeçou a fisioterapia, primeiro que ela operou. Começou a fisioterapia. E agora tá começando a treinar com bola. Vamos ver como é que vai ser aí a Ravena. Nossa heroína aí aparece em comercial, aparece em todos os lugares. Uma ótima recuperação pra ela também. Bom, acho que por hoje é isso. Não temos muitas novidades a mais. Espero voltar em breve falando da nossa classificação, se tudo der certo, pra semifinal do Brasileirão Feminino Sub-18. Lembrando que são dois grupos e os dois melhores de cada grupo vão pra fase de semifinal. Então temos aí que aguardar também as definições do outro grupo pra saber como é que vai se desenrolar esse campeonato. Gente, por hoje é só. Rapidinho, papum e formas super rápidas pra vocês ficarem ligados no que tá acontecendo. E pra gente se ver e faz um tempo bom que eu olho pra vocês, tomando duas caras aqui. Naquele recado básico que eu esqueci de dar no começo, eu vou dar agora pro final. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, ativem as notificações. Nossa modalidade merece, nossas guerreiras precisam do nosso apoio. Então, esse foi mais um Giro das Guerreiras. Um beijo, tamo junto. Qualquer coisa, só gritar. Um abraço.